Olá divos e divas, olá pessoal, olá fados e fadas, não sei como vocês querem que eu faça a introdução faz muito tempo, antigamente eu falava lá de divos e divos, mas como faz um tempão, eu não sei como que fica melhor Olá gente, tudo bom? Que saudade de falar com vocês, faz um tempão que eu não gravo vídeo pro YouTube e nesse tempo de quarentena eu tô colocando várias ideias, em prática, né, vários conteúdos que eu tô pensando e hoje eu vim trazer um vídeo super legal que eu amo ver aqui no YouTube, que é um pouquinho de moda mas eu tô falando um pouquinho sobre alguns looks que eu tenho, de alguns brechós que eu vou aqui em São Paulo então eu vou tá mostrando pra vocês os looks e também tá mostrando o preço pra vocês verem, gente, o quanto é barato eu sou louco do brechó, pra quem me conhece, assim, na vida, então qualquer peça que eu tô usando as pessoas falam, nossa, que calça linda, eu falo, comprando brechó, não sei o que, não sei o que lá eu sei que muitas pessoas têm um saco pré-concento de comprar roupas em brechós e tudo mais mas é muito legal levantar essa bandeira do consumo consciente e da sustentabilidade porque, no fim das contas, isso ajuda muito o meio ambiente, se você for parar pra pensar se esse vídeo chegar a 100 likes, eu trago a parte 2, porque eu tenho outras peças também nesse vídeo eu vou tá mostrando 5 peças que eu comprei nos brechós e eu só não gravo, gente, eu não vou falar o nome de todos os brechós onde eu comprei alguns eu vou passar o endereço, vou deixar aí na tela outros não, porque alguns brechós eles têm horários aleatórios pra abrir eles não têm um horário certo e um já certo pra abrir então, assim que acabar essa quarentena, eu com certeza vou gravar um daily vlog pirando nos brechós porque eu sou louca de um brechó, gente, eu acho um brechó barato e já tô me jogando inclusive eu queria mandar um beijão pra minha amiga Mari, que ela me incentivou muito a comprar roupa em brechó ela é a fada dos brechós também, e é isso gente, antes de eu mostrar as peças também, já dá um like, gente, antes do vídeo começar pra ajudar a visibilidade do vídeo, porque como esse assunto de brechó não tem tantos vídeos se você dá um like ajuda muito a outras pessoas acharem esse vídeo, tá bom? gente, eu não vou mostrar por qual peça eu gosto mais, porque todas aqui são as minhas favoritas bom, gente, a primeira peça é essa calça da Levis ela é tudo pra mim, ela é maravilhosa ela é uma calça bem, bem tamborzinha, bem disco boy, tá bom? e ela é muito clarinha, eu já tava atrás de uma calça assim, clarinha ela ficou muito larga, mas o legal é que dá pra você dobrar a calça, então fica um enchilinho bem legal quando eu falo, gente, quanto que eu paguei nessa calça? Ninguém acredita eu paguei 3 dólares sim, gente, eu paguei 3 reais nessa calça, ela foi, tipo, muito barato e eu amo muito essa calça, ela é, tipo, meu xodó, assim, em questão de calça a próxima peça é, sem dúvidas, uma das minhas favoritas que é esse moletom perfeito que eu comprei no mesmo brechó ele é muito lindo, ele é um vídeo muito chamativo então eu amo colocar no frio, colocar pra dentro da calça inclusive eu já usei com aquela calça e fica muito legal, só coloca um cintinho e tudo mais e ela é assim, ó e eu paguei também, gente, 3 reais gente, chega a ser um absurdo de barato, tá bom? e nesse mesmo dia eu comprei outros moletoms então saiu muito barato tem essa camiseta também, que é uma das minhas favoritas eu comprei no mesmo brechó que eu comprei as duas últimas peças e em brechó eu não acho tanto camiseta mas eu tava louca por uma camiseta, assim, de manga comprida e aí eu tava garantando e achei essa aqui, gente, perfeita eu amei o contraste desse amarelo com cinza e o azul marinho na ponta eu amo, gente essa peça, ela é tudo pra mim e eu paguei também 3 reais gente, eu nem sei como que eu tô no vídeo porque eu não estou me vendo mais a quarta peça é a minha peça mais recente de brechó é esse suéter lindo eu tava louca atrás de um suéter só que, gente, suéter é muito caro se você for comprar em shopping e tudo mais e aí eu vi um brechó lá no Jabapara que eu vou estar deixando o endereço aqui gente, é gigante é um galpão enorme que tem várias roupas tem várias araras tem muitos brechós que é, sim todas as roupas jogadas e tudo mais aí eu sei que lute pra achar mas esse não ele é todo separadinho calça e tudo mais, camiseta, blusa de frio e aí eu tava lá com a minha amiga Mari faltando 10 minutos pro brechó fechar e eu só consigo pegar essa peça mas assim, sem dúvidas foi a peça que eu mais amei e que sou muito grata por ter achado ela ela foi absolutamente 10 reais gente, é um absurdo de barato essas roupas a outra é essa camiseta que eu comprei no brechó online que é um brechó que eu sempre compro que eu deixo super confiável eu gosto bastante desse brechó e lá ele vende tanto calçados quanto camisetas tem muita coisa legal ela fica bem grande no meu corpo mas dá pra você colocar por dentro da calça e tudo mais e eu paguei 10 dólares gente, muito baratinho e pra finalizar esse vídeo fechar com chave de ouro com coisas mais maravilhosas que eu já encontrei em brechó não é tão fácil você encontrar um tênis de marca um all-star e tudo mais e aí eu achei esse all-star, gente azul marinho ele é muito perfeito eu amo ele tipo, eu não tiro ele do pé porque ele é maravilhoso e eu comprei no mesmo brechó que eu comprei a calça e o monoton verde e eu paguei 30 reais gente, na hora eu nem sabia se eu tinha dinheiro só passei meu cartão lá e aí na hora passou e aí eu consegui cobrir então eu amo esse all-star então foi isso, gente eu espero que eu mostrara as peças muito bem pra vocês é muito legal comprar um brechó se você puder comprar um brechó gente, compre porque além de você achar roupas únicas que só você vai achar ali você ajuda o meio ambiente em muitas coisas então eu espero muito que vocês estejam gostando desse vídeo eu não sei se ficou legal não sei se a iluminação ficou legal deixa aqui nos comentários se você tiver também alguma dica construtiva como faz muito tempo que a pessoa não aparece no YouTube esqueceu que tem um canal no YouTube mas espero que vocês gostem de coração e é isso, meus anjos não se esqueçam de me seguir nas redes sociais eu sempre tô mostrando os looks que eu uso sempre mostro os lugares legais que eu uso em São Paulo também dá um like nesse vídeo se inscreve aqui no canal pra gente chegar em 3 mil inscritos e é isso, meus anjos fiquem com Deus até o próximo vídeo tchau